Olha, agora eu descobri quem é o capitão do São Paulo. Como é que a música é do Água Santa, Bola? Fala aí, Silvio. Olha aí, olha as armas. Olha aí. É o Água Santa. É o Água Santa. É o Água Santa. É o Água Benta. Olha aí, lá vem o São Paulo, hein? Envolvente diferente, atenção. Presta atenção. Nossa, velho. Já deu no rodapé. Poste. Trave. Não, poste. Não era poste. Eu chamo aquele de pau. Não, pau ou de cima? Nos dois, nos três. Não, eu pensava que o pau era só o travessão. Bate. Golaço. Golaço, hein? É do São Paulo. Confira comigo no reflê. Foi. 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 Foi ele. Bobadilha. O craque da camisa 21. Olha o que está abraçando o cara, velho. Acho que ele foi o primeiro gol. Ficou na vida dele. Deve ser. Eram jogados exatamente oito do primeiro tempo e ela foi, 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 foi lá. Bobadilha. Não é aquele Lúcio não, né? De boba ele não tem nada. Não. Só de dílha. Não pega isso aí não, pelo amor de Deus. Eu já tive quando moleque no Rio, dengue era normal. Olha, essa molecada do São Paulo aí. É o expressinho, hein? É, o expressinho. Era. Era, lembra o expressinho? Não, mas a Camila falou, os caras são ofensivos. Olha aí, ó. Lá vem o São Paulo. Eu conheci um expressinho do São Paulo que tinha Ieso Amalfi. Ó. Não faço a menor ideia. Também não faço ideia. Amarelou, amarelou. Vai ver se meu celular fala. Vai, o que que tinha na praia? Carangueja. Não, outro bicho. Siri. Oi? Siri. Oi? Siri. Será que ela vai falar? O cara tá botando o cara pra conversar com o telefone, velho. Ele era meio gago. Olha aqui quem é que tá no banco de São Paulo. Paulada, paulada. Bate. Vai bater, quer ver? Recolhe. E vai, José Luiz. Vai, bate. Ah, ah, ah. E olha lá, ó o passe do maluco. Meu Deus do céu, velho. Que time é esse, bicho? Acho que tá tremendo. Esse time era... Não, eles não tão conseguindo tocar a bola. Esse time era do Carpini. Futebol na recorda. Sua paixão em campo. Quer comprar uma pilha que funciona até você morrer? Dura no céu. Nossa, nossa, dura no céu. Dura no céu. É, é a pilha que até você morrer. Você morre, você vai pro céu, a pilha dura no céu. É muito bom. Muito boa. Muito excelente. Olha aí, esse aqui é o Ferreira. Lá veio o São Paulo. Esse aqui é o Ferreira, ó. Ferreirinha é esse aí. 47. Ferreirinha. É esse aí, ó. Aí, ó. Olha o gol dele, ó. Nossa, chutou na costa do outro. Ele não tem time. Eu só boto a fogo no Rio. Boa. Boa bola, hein? Hum. Olha aí, lá vem ele. Ah, já vem ele. Com a cabeça enfeitada, olha aí. Tirou bem lá atrás. Ó, vem Ferreirinha. Ferreirinha. Vai, velho. Olha que eu verei rápido. Dá uma olhada. Deu pra perceber. Acabei de falar que o cara é rápido e não entende a bola. Você quer fazer o jogo mesmo ou você quer falar da aposta da mulher e do bambu? A Manamassa tá fazendo tricô agora, então não deve estar vendo o jogo. Vamos ver. Deve ser a minha filha. Alô? Alô? Quem é? Papai? Peca? Sou eu, mano. Que linda que você está, minha filha. Obrigado, papai. Cadê a minha cachorrinha maravilhosa? Era isso que eu queria te perguntar. Você continua fazendo aqueles negócios de... Como é que chama? Cartonagem? Uhum. Trabalha bem com aquilo lá, hein? Eu sei, papai. Você foi pra vender aquilo lá também ou não? Quantos anos eu... Uhum. Não me diga. Ô, papai. O seu marido tá fazendo o quê agora? Ele tá brincando de casinha. Eita, não. Ô, papai. Ô, pecão. Não, papai. Fala. Você sabia que o Ferreirinha veio do Grêmio? Não, eu não sabia. Ô, papai. Já tomou vacina ou não? Ainda não. Ora, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui, tá, minha filha? Não, já é uma última pergunta. Papai. Um beijo, querida. Você sabe a diferença do poste da mulher grávida e do pombu? Pergunta pro teu marido, que ele sabe. Tá bom, então. Tchau, querida. Tchau, papai. Vai meter de canhota, hein? Vai meter? Não, de direita. Não, de esquerda. De direita. De esquerda. De direita. Olha lá. Olha no lance. Olha a cabeça fora. Mas que de direita? O cara chutou o cabelo à esquerda. Ó, toda a torcida do Agua Santa compareceu hoje, hein? Acabou. Fim do primeiro tempo. Agora que são 22 horas e 23 minutos. Está valendo. Metade titular. Ou o São Paulo vai tomar um gol já, já. Será, Silvio? Porque esse time do Agua Santa não é bobo. Olha o Ferreirinha. Olha o Ferreirinha. Vai, Ferreirinha. Vai, Ferreirinha. Mas no Grêmio ele jogava pela direita. No Tricolor. Não pulei. Vai, vai, vai. Ai, velho. Ai. Silvio avisou. É o Lugano. O Lugano também é bom. O Lugano. Ó. O Silvio falou. Vai sair o gol do Agua Santa. O Silvio cantou a bola. Agua Santa veio diferente, hein? Parece que ele calçou o salto alto. E lá vem o Agua Santa, ó. É, como é que ele vem, ó. Vai bater. Bate. Ah, demorou, né? Demorou. Deu não, deu não, deu não. Deu pênalti. Deu pênalti. Deu pênalti. Deu? Vai bater Bruno Mezenga. Pode ser um empate no Morumbi. Atenção. Olho no lance. Olho no lance. Ah! 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 Parabéns! Ah! O cara chutou a bola, velho. A carinha dele. Acordou. Acordou o Tarcísio lá, hein? Acordou o Tarcísio. Olha o gol. Ó. 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 Bruno Mezenga. Ele perdeu três. Olha esse Mezenga, velho. Que papelão que esse cara tá fazendo. Três gols ele perdeu. Ele chutou pra lateral, velho. Ó, Mezenga. Se liga. Ó. 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 Nossa, nossa, sobrou, sobrou. Agora. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Futebol infantil, hein? Que futebol de criança, né? A Ticara salvou na linha, velho. Lago das Palhas. Olha aí. Ó. É do São Paulo. Foi. Foi, 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 foi ele, Juan. Camisa número 33, quando eram jogados redondos. 31 do segundo tempo. Ela foi. E ela foi lá. Balançou. Balançou o capim no fundo do gol. Agora. Agora. São Paulo 2, Água Santa 0. Obrigado. Ó, o São Paulo Luciano, ó. Esse é bruto, hein? Mais tensão. Solta a bola, velho. Faziozinho, pô. Tem ceradeira, velho. Porra. Vai. Solta a criança. Olha o Nicão, aí. De canhoto, hein? De canhoto, hein? Olha lá. Olha no lance. É do São Paulo. Foi, 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 foi ele, Alan Franco. Camisa número 28, quando eram jogados redondos. Quarenta e... Quarenta e... Quarenta e um minutos do segundo tempo. E ela foi lá. Balançou. 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 No fundo do gol. Balançou o capim no fundo do gol. Agora. Agora. São Paulo 3. Água Santa 0. É, dessa vez não foi. É, dessa vez falhou, né? Dessa vez... O time, time reserva, 3 a 0. Ixi, Marana, aí, ó. Ixi, tá uma... Botou pra deitar duas vezes. Mandou uns Paranauê ali, você viu? Mandou, você viu? Paranauê. Acabou. Acabou o jogo. Só domingo agora. Domingão, é nóis de volta. Fim de jogo no Morumbi. Chocolate do São Paulo, hein? São Paulo 3. Água Santa 0.